E nós vamos aqui, primeiramente, escutar os áudios, para depois fazer os comentários pertinentes de uma maneira bem didática de cada ação, tá bom? Então vamos lá, vamos escutar os áudios. Ok, vocês estão checando já, aguarde, tá? Checando possível o braço. Já, tudo ok, tá, já? Aguarde, aguarde, já, aguarde, já, aquela quatro, quase baixa. Pra mim tem um pênalti aí, tá? A bola está no pênalti, tá? Ok, a bola está no pênalti, tá? Aguarde, tá, já? Checando possível o pênalti, jogador no chão. Tem alguma questão, para o momento do contato. Impossível impedimento, essa, mas pra mim é legal, tá? Só cheque aí, isso. Uma pp. Aguarde, já. O jogador está no chão ainda. Ok, perfeito. Bota 16,50. Aí, estava dentro do capopota, só a pp. Jan, Jan, recomendo revisão para possível penal, ok? Recomendo revisão para possível penal. Pode chupar a pp, tá? Atenção antes. Ele esquece a bola, só vai de jogador, com braço temerário, tá? Tendo a dificuldade do aparelho, ok? Ok, identidade. Identidade, Jan. Pode deixar que eu... Vem também. A gente vê o Jean Pierre aqui, a uma distância muito longa da ação. Espera-se que para ações profundas à área de meta, o árbitro tenha uma aproximação maior para ele poder ver detalhes. Quando a gente toma uma distância tão grande como essa, tendo inclusive um jogador à frente dele, que pode bloquear o ângulo de visão, se torna bastante difícil ele poder analisar esse jogo, essa jogada no tempo real. Por isso que, no final das contas, teve que haver uma revisão dessa ação, tá? Nós vemos que o jogador, o defensor da equipe do Atlético Paranaense, ele abandona a disputa pela bola, né? Ele abandona, a bola está aqui e ele tenta bloquear a ação do atacante do Palmeiras e ele vai totalmente, diretamente no corpo, abandonando a disputa pela bola, tá? Então, nós, a partir desse momento, nós devemos avaliar o quê? Esse tipo de contato. Se é um contato normal de jogo, se é um contato faltoso, se eventualmente pode se tornar, inclusive, uma conduta violenta, porque está, a ação desse defensor está desassociada, a partir de agora, da disputa que ele teria pela bola, né? E vamos ver. No detalhe... Ei, tá, Jean. Aguarde, aguarde, Jean. Aguarde, aguarde, já, vai, Jean. Pela quatro, quase baixo. Se puder parar, se puder parar pra mim? Então, como está desassociada, a regra é muito clara em relação a isso, tá? A regra quando diz que, não estando o cotovelo, o braço, associado junto a uma disputa de bola, estando indo de encontro ao adversário diretamente no rosto ou na cabeça do adversário, passa-se a se poder interpretar como uma ação de conduta violenta, né? E como não seria uma conduta violenta? Se esse braço não tivesse força suficiente. Mas nós vemos, sim, que o jogador do Atlético Paranaense põe com o cotovelo o braço flexionado, ele joga, realmente, um movimento adicional, né? Contra a cabeça do atacante do Palmeiras e, pra nós, deveria, sim, ter sido considerada essa ação como um cartão vermelho, né? São dois pontos importantes aqui que nós analisamos. A decisão técnica foi correta, porque foi sancionado o penal, eu queria até ver depois, mais na frente, o Ítalo, quando o Jean-Pierre faz o comentário, quando o Jean-Pierre faz o comentário, por favor. Tem alguma questão para o momento do PP, tá? Pera aí, tu, bota 16,50. Aí, estava dentro do campo, bota só o PP. Jean, recomendo, repensar para possível penal. Deixa o PP, tá? Vamos escutar o Jean-Pierre falando agora? Só vai no jogador. Pode parar um pouco? Ele usa a expressão, é um braço temerário. Então, vamos lá. Para ser considerado um braço temerário, ele deveria ter analisado que havia uma disputa pela bola. Mas, como não houve a disputa pela bola, ele teria que ter analisado uma possível conduta violenta, coisa que ele não fez, tá? Então, para nós, eles acertaram. Então, o Jean, que foi, inclusive, a decisão final é dele, porque ele foi revisar e teve a oportunidade de revisar a jogada. A gente vê um acerto técnico, que é a marcação do pênalti, mas a gente vê um erro, porque realmente o jogador abandona a disputa pela bola e vai com o cotovelo na cabeça do adversário. É um caso, sim, de cartão vermelho, que deveria ter sido aplicado logo no começo do jogo, né? E aqui, de antemão, a gente vai conversar com o Jean, né? Ele vai entrar para o programa de assistência ao desempenho da arbitragem, né? Vai passar por um período de análise.